Nas redes sociais, o suspeito divulga fotos de viagens que foram feitas, segundo a família, com o dinheiro da mãe sem que ela soubesse. Depois da morte do pai, a mãe assinou uma procuração para que ele, que trabalha como advogado, resolvesse todas as questões financeiras que envolviam a família. Mas ao contrário disso, ele teria feito empréstimos, financiamentos e até usado cartões de crédito para manter um alto padrão de vida. Ele utilizando os aplicativos dos bancos, que dá acesso, mas não cobra a procuração, porque a procuração quem cobra é a agência, a agência física, a virtual não. E ali ele fez uma série de empréstimos e gastos excessivos, excessivamente abusivos, nos cartões de crédito. A mãe nem desconfiava que o filho estaria usando a procuração para gastar tudo o que ela demorou anos para conquistar. A mulher só descobriu quando precisou pegar o dinheiro da venda de uma casa para fazer um negócio. Desconfiando que havia alguma coisa errada, cancelou a procuração dele. Cancelou essa procuração e otorgou para a filha. Só que a filha só falou, olha, eu só vou cuidar quando fizer um inventário de tudo o que foi feito, de tudo o que foi gasto. Então tá, então você se encarrega de fazer esse inventário. E a filha foi fazer o levantamento das instituições bancárias. Quando chegou na instituição bancária, ela pôde perceber que até o que não tinha previsto na procuração, ele estava fazendo. Como se não bastasse as dívidas com os cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, a irmã do suspeito percebeu que existiam algumas despesas com cartórios. E foi aí que eles descobriram que o advogado tinha se casado e pagado tudo com o dinheiro da mãe. Mas ela não foi convidada para o casamento. Ela começou a receber dentro dos extratos dos cartões de crédito, despesas de cartório. Mas que despesas de cartório? Com o casamento. E depois pôde perceber despesas em alto, de hotéis e alto luxo em resortes, em Rio Quente e no Rio de Janeiro e em Campos do Jordão, que foram os locais onde ele passou a lua de mel. Além de dar o golpe na mãe, o suspeito ainda teria enganado o seu Altair. Ele procurou o advogado depois que recebeu uma multa do Ibama. O advogado pediu para receber os honorários adiantado. Seu Altair pagou duas parcelas, que somaram R$ 1.700. Mas, segundo a vítima, o processo nunca foi aberto. Eu combinei duas parcelas, né? Eu paguei a primeira, R$ 850. E ao que eu fui pagar a segunda, falou, está faltando um ainda, né, seu Altair? Falei, não, não está, doutor. Porque nós combinamos duas, da R$ 1.700. Eu te paguei a primeira, R$ 850, mais R$ 850. Quer dizer que é aí que tu. Aí que eu vi que era um golpe. Sem dinheiro, ligo, não atende, passo mensagem, não atende. Nem sei por onde anda esse homem, entendeu? Olha, depois de todas essas acusações, a gente conseguiu o contato desse advogado. Nós vamos ligar para ele agora, para ver se ele atende a nossa equipe. Nós queremos uma resposta, saber se ele quer se posicionar sobre essas acusações que foram feitas. Vamos ligar aqui e ver se ele consegue nos atender, se ele, inclusive, atende o nosso telefonema. Nós não conseguimos contato com ele. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Esse caso, após a comunicação à polícia, gerou a instauração de um inquérito policial. As partes estão sendo inquiridas, analisados os documentos contábeis apresentados, para a gente formalizar, então, o convencimento a ser encaminhado ao Poder Judiciário. Enquanto isso, a mãe do suspeito e o seu Altair esperam receber de volta tudo o que perderam. Não tem outra palavra para dar, não é? É um estereonatário de marca maior e por isso que nós procuramos, temos notícias de que ele alcançou outras pessoas fora desse ciclo, não é? E nos deixa muito preocupado a mãe, porque ela teme, em um determinado momento, aparecer alguém e busque uma outra forma de acertar esses prejuízos que não sejam as vias legais.